O Musa do Renfado Ó minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril Mas não se tão ingrata, não esquece quem te amou E em tua densa mata se perdeu e se encontrou Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um imenso Portugal Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um imenso Portugal Meu coração tem um sereno jeito E as minhas mãos o golpe duro e presto De tal maneira que depois de feito Desencontrado eu mesmo me contesto Se trago as mãos distantes do meu peito É que há distância entre intenção e gesto E se o meu coração nas mãos estreito Me assombra a súbita impressão de incesto Quando me encontro no calor da luta Ostendo a aguda empunhadura proa Mas o meu peito se desabotou E se a sentença se anuncia bruta Mais que depressa a mão cega executa Pois que senão o coração perdoa Guitarras e sanfonas Jasmins, coquinhos, fontes Sardinhas, mandioca, mão suave e azulejo E o rio do Amazonas Que corre atrás dos montes E numa pororoca deságua do tejo Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um império colonial Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um império colonial Ainda vai tornar-se um império Legenda por Sônia Ruberti